Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Hoje é quinta, quinta de jogos independentes aqui no QG Bustilho e vamos mais uma vez com um café por favor, jogo do Lucas Aquino hoje na versão Uno Uno aí é a versão que a gente usa muito nas escolas, eu uso nas minhas escolas, tá? A molecada gosta pra caramba desse jogo, porque é um jogo individual, tá? Por enquanto, a gente imprime um tabuleiro desse, dá um pra cada aluno conjunto de cinco dados, 16 cartas do baralho do Uno, tem pro baralho tradicional também e a molecada joga, eles ficam lá na sua hora de uma atividade ou outra e tal quando a gente tá em sala de aula, por conta de chuva e tal, não dá pra ir pra quadra passou lá, a molecadinha adora, gosta, pede o jogo, tá? Do café o andar, o último andar vai subir também, eles gostam pra caramba porém, como é um jogo coletivo, já precisa de mais renda, esse aqui não acabou lá a tarefa, a atividade e tá lá com uma 10, 15, 20 minutos lá de boa passa um joguinho pra eles, eles vão, jogam, se divertem, tá? É legal você ensinar pra todo mundo se você tiver baralho pra todo mundo e dado pra todo mundo, né? Meu, passa pra sala toda, todo mundo acompanha já passei pra vários professores que trabalham comigo, vários professores gostam inclusive, quando a gente tem tempo, a gente até joga lá no intervalos, tá? Então, vamos lá Um café, por favor, jogo a sua sorte com dados rola os dados, aloca os dados nos locais pré-definidos, tá? E, objetivo do jogo em 12 turnos, em 12 horas de trabalho produzir o máximo de pães, bolos e café e fazer o máximo de entrega dos pedidos que vão sendo abertos aqui pra começar, a gente começa com 3 pedidos abertos bacana, hein? bem baralhado o baralho, né? então tá lá 3 pedidos abertos então aqui o número 1 amarelo temos um pão e um café número 2, dois bolos número 3, dois pães e um café tá? vamos rolar os dados rolando aqui, já tiramos 6 já vem um pra cá o outro 6 a gente segura que não usa número 4 não vai ser utilizado tá? e o número 2 vem aqui pra fazer um bolo e vamos rolar novamente os dados mais um 6, 1 e 4 então 2, 6 aqui a gente come a primeira hora certo? hoje o negócio não vai dar bom não então, outro 6 2, 3 2, 3 a gente faz um pãozinho então pinta aqui o pãozinho de novo 1, 5 mais 1, 6 já perdi mais uma hora hoje vai acabar rápido aqui o negócio 5 é pra entregar o pedido porém só tem um pão não dá pra entregar nenhum pedido vamos lá 2, 4, 1, 5 também não rola nada 4, 2, 1 então, junto aqui 1 e 1 1 café 1 café e 1 pão já dá pra entregar o pedido número 1 tá? rodou aqui, já saiu mais um 6 1, 4 mais 1, 2 1 bolo e um 5 5 eu vou aguardar pra fazer esse aqui o 3, ó que me dá mais pontos porém aqui dá pra fazer então vamos fazer aqui, ó 5 aqui entrego o número 1 tá? vou entregar aqui um café e um pão entreguei o número 1 pedido entregue abre outro vamos lá vamos lá aqui 2, 3 1, 4 e 1 os 2, 3 viram um pãozinho o 4 é o abracai então temos o número 1 azul agora pra entrega mais um 6 um 2 e um 1 então eu faço mais um café com esses dois 6 eu perco mais uma hora mais um 6 um 4 que eu não vou precisar 2, 4 1, 2 eu faço um bolo com esses dois dois aqui esses dois 4 na verdade eu uso aqui a troca de 2, 4 por um número 5 vou colocar aqui vou entregar aqui eu tenho dois bolos vou entregar dois bolos um bolo e bolo já entreguei esse cara aqui vem pra cá bora lá mais 2, 4 1 eu vou usar aqui mais um 6 perco mais uma hora abro aqui 4 vermelho eu tenho aqui na mão um café e um pão um café e um pão um café e um pão não entrego nada então vamos lá tá lá outro café um monte de 4 e um 6 outro 6 2, 4 mais um 6 eu perco mais uma hora 5 horas já se foram 2, 5 2, 1 4 2, 1 eu faço um café eu já tenho aqui vários cafezinhos vou usar o 5 aqui pra entregar esse pedido é só um café risco aqui e abro outra carta bora lá mais um 6 2, 1 2, 2 então aqui já sai um bolo mais um café 2, 1 e um 3 eu vou trocar esses 2, 1 aqui por um 3 e segura esse outro 1 então esses 2, 3 vira um pãozinho 2, 4 vou usar um 4 pra abrir aqui esse 1 vem pra cá e vira um café jogo bem tranquilo bem rapidinho galera pode deixar nos comentários aí o que tá achando se tem dúvida se não tem a gente passa as regras novamente mas ele é bem tranquilo tá o 6 você aloca você perde 1 hora se tiver 2 você pode alocar um 6 por rolagem de dado 1 2, número 1 faz um café 2, número 2 faz um bolo 2, número 3 faz um pão número 4 você usa pra abrir as cartas de pedido número 5 pra entregar o pedido tá entregou o pedido põe pra cá aqui no final do jogo cada pedido vale 1 ponto cada 2 produtos em estoque vale 1 ponto também e aqui tem os combos né se você entregar todos os produtos da linha número 4 ganha 8 todos da linha verde ganha 7 e assim por diante tá modos de pontuação então fiz o café 2, 2 4 não vou usar 3 aqui 1, 2, 2 faz um outro bolho 2, 5 e 1, 4 2, 2 verde café e bolo café e bolo tem vamos entregar aqui o 2 verde 1 café e 1 bolho 1 pra cá abro 4 vermelho 1 café 1 bolo 1 pão 1 café 1 bolo 1 pão tem porém pra mim acho que é mais negócio isso aqui 2 pães e 1 café exatamente isso aqui é mais negócio pra mim opa porque eu já entreguei o 1 e o 2 amarelo agora eu entrego o 3 amarelo ele perca 1 hora 2 pães e 1 café 1 café 1 2 pães entregui esse aqui mais um amarelo que eu faço no final do jogo eu ganho 5 pontos bora lá 2 3 e 4 vou abrir essa carta 2 azul 3 3 eu faço outro pãozinho 1 2 e 3 2 2 eu faço outro bolho 2 e 4 pra abrir essa carta 2 aqui 1 verde verde também é bacana eu usar porque eu posso fechar tanto aqui quanto aqui tudo bem que aqui ganha um ponto só mas dá um ponto a mais 1 que tem disponível 4 2 2 2 dá 1 bolo 2 e 5 já posso entregar alguma coisa 2 azul pão e bolo bolo e pão tem 4 vermelho bolo, pão e café bolo e pão eu perco uma hora dúvidas 2 faltando só 2 vermelho vou entregar aqui o 2 um bolo abro uma carta 4 4 vermelho boa verde 2 mais um bolinho 3 e 2 3 mais um pãozinho 3 e 5 posso entregar um pedido vamos lá 2 café vou ficar sem café 4 vermelho 4 um café um bolo e um pão 2 café um bolo e um pão vou entregar o verde vou pôr aqui entrego o verde 2 café um bolo um pão perco mais uma hora todo pedido número 4 come uma hora e abro mais uma aqui vamos lá 3 mais um pão 1 um café 6 perco mais uma hora mais um 6 3 e 3 mais um pão e mais um bolo 2 e 2 2 e 2 3 e 3 1 2 4 e o 5 2 vermelho é o que falta um bolo e um pão pão o bolo então vou entregar aqui 2 vermelho já matei aqui então no final do jogo eu já tenho 2 pontos garantidos desses pedidos se eu fizer aqui saldo 4 amarelo para fechar aqui ganhar mais 5 pontos né olha lá podia ter uma diagonal aqui né Lucas já tinha matado fica aí de sugestão fechou na diagonal põe aqui um 3 5 sei lá bora lá mais um 6 9 horas no meu trampo e um número 4 para ver essa carta um 4 azul outro 6 um 2 e um 3 dois 2 eu faço mais um bolo outro 6 e um 4 4 não faço nada 10 horas de trampo outro 6 tá bem hoje o dado em 2 e 3 com 3 eu faço mais um pãozinho 2 e 3 eu faço mais um bolo 5 e 1 eu faço um café 5 eu entrego um pedido não saiu o 4 amarelo infelizmente o 1 verde vou entregar um verde que eu não quero perder logo a minha hora então são 2 cafés se eu entregasse qualquer 4 eu perderia mais uma hora e 1 para 11 se eu tirar menos 6 acaba então entregar um verde ó lá já ia perder o jogo agora hora 11 1 e o 5 5 eu não vou entregar agora porque senão acaba o jogo quero ver se eu faço esse aqui ó 3 verde não saiu 4 mas saiu 2 saiu 1 1 1 café 1 6 1 1 e 1 3 mais 1 pão outro 6 fim de jogo e mais 1 bolinho não quis acabar o jogo entregando deixa eu ver essa é aqui 4 amarelo que eu precisava 4 amarelo ia ficar lindo porque ia fechar aqui e ia ganhar 5 pontos mas faz parte vamos lá somar os pontos vamos ver aqui primeiro o que sobrou sobrou 1 café 2 3 4 5 6 7 8 9 10 então aqui eu tenho 5 pontos de estoque mais aqui eu não fechei aqui eu fechei tenho 2 pontos de bônus aqui não aqui não aqui faltou 1 aqui faltou 1 aqui faltou 2 aqui faltou 2 e número de pedidos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 é isso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pedidos então mais 9 pontos então 9 e 2 11 5 16 que é aqui no atendente expresso 16 pontos é isso galera faça o jogo aí baixe lá no nosso site bustilho.com.br tem pra baixar essa versão uno e a versão do baralho normal também com 5 dados uma caneta e um baralho você joga joguinho gostoso bacana bem gostoso dá pra jogar você com 1 e uma pessoa também com 1 faz um desafio quem faz mais ponto vale a pena jogo gostoso bacaninha aí uns 15, 20 minutinhos de jogo e dá pra se divertir bem legal e pras crianças é muito bom principalmente com baralho 1 que eles vão se divertir beleza pessoal foi esse aí um café por favor nessa quinta de jogos independente guardo o comentário de vocês fiquem com Deus até a próxima um beijo no coração de quem acompanhou a live e vamos jogar